Muito bem, Robert Gomes, já aqui conosco, nós estamos em uma, já na penúltima semana, faltando pouquíssimos dias para a campanha, a sua análise deste momento até agora, vamos começar a zerar aí Reginaldo, agora sim, essa campanha está sendo para você que é uma primeira, aquilo que você esperava, você esperava algo pior, ou o andar da carruagem, uma campanha política é algo pior ou melhor do que o que você esperava, sua análise até agora Robert, bom dia. Bom dia ao pessoal da Rádio Indaiá, bom dia Léo, bom dia a todos os ouvintes dessa rádio e bom dia aos nossos colaboradores, nossos amigos, nossos apoiadores, que tem nos dado força, motivação para continuar com essa caminhada e perseverando nessa luta que realmente é uma batalha, pela campanha a Prefeitura de Santo Jesus. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos nossos amigos que vêm nos mandando mensagens via WhatsApp, Facebook, ao pessoal que a gente anda visitando pelos bairros, Urbis 3, Urbis 1, 2, 3 e 4 e Barro Vermelho, enfim, a gente tem visitando bastante Santo Jesus e a nossa campanha tem sido boa. O que eu posso dizer é que uma campanha eleitoral muitas vezes gera surpresa. Nós temos, por exemplo, a última campanha que teve para governador com Paulo Souto, despontando nas pesquisas eleitorais na frente, sem perspectiva para o segundo turno e quando menos espera, o outro, a oposição ganha, que apontava nas pesquisas registradas do TSE, abaixo. Então assim, uma campanha eleitoral é muita surpresa que tem. O que a gente vem acompanhando é que realmente o povo de Santo Jesus está insatisfeito com a velha política de Santo Jesus. Muita gente está querendo realmente uma mudança e o que a gente pode perceber é que as pessoas que participam das caminhadas desses dois grupos são as mesmas pessoas todos os dias. Eu soube de pessoas que tem gente que tem grupos pagando até 100 reais para colocar uma bandeira na casa da pessoa. Então assim, quem é que vai recusar uma oferta dessas? Então assim, realmente tem essas questões, mas o povo de Santo Jesus Jesus em si está querendo mudança. Então a nossa perspectiva é muito boa. Você acredita que pode ter surpresa aí no dia da eleição? Pode ter surpresa sim. No dia da eleição tem surpresa, com certeza poderá haver surpresa, tanto que houve no governo do estado e eu não acredito que seja diferente no nosso município de Santo Jesus. Olha, Robert, nós temos, além, nós acordamos na última reunião, inclusive, de que algumas perguntas que seriam usadas no debate, perguntas gravadas pelo povo não serão utilizadas no debate, que se acompanhou, foi modificada a regra para ele ficar mais enxuto e essas perguntas serão aproveitadas aqui. Vamos trazer daqui a pouco, mas nós vamos manter também os temas sugeridos como social, comércio e serviço, cultura, esporte e lazer. Então trazendo aqui, por exemplo, cultura, esporte e lazer. Nós vimos, acompanhamos aí as Olimpíadas, Paralimpíada e vimos que o resultado do nosso país, infelizmente, ainda o resultado que teve avanços, fomos segundo o melhor das Américas, mas enfim, uma concentração muito grande de atletas e tudo mais nas capitais, nos grandes centros e muitas cidades, Santo Antônio não é exceção. Quando se pensa em esporte, o pessoal foca muito no futebol. E o que o senhor pensa sobre isso, sobre essa questão de outras modalidades? Eu já trago outra discussão aqui, que tem gente que acha que o nosso estádio, que nós poderíamos pensar em um outro. Mas além da questão do futebol. Como fortalecer a prática do esporte em outras modalidades? Em Santo Antônio Jesus, temos diversos atletas, diversas pessoas que praticam diversos esportes. Por exemplo, o skate, artes marciais, futebol, tênis, vôlei. Então, o que falta, na verdade, é oportunidade para eles. Como pretendemos resolver essa questão? Primeiramente, a construção de quadras poliesportivas. Quadras poliesportivas, a pessoa pratica o esporte tanto do futebol, quanto do basquete, vôlei e outras que dá para fazer naquele ambiente. E aí eu toco nessa questão. Eu estava visitando ontem a Rubis 3 e lá temos uma quadra totalmente abandonada. Mata entrando, totalmente destruída, abandonada. E assim, foi outros também, na zona rural também, que a gente estava visitando. Quadra totalmente abandonada. Então, em Santo Antônio Jesus, não há uma preocupação com o esporte. Então, vamos nos preocupar com a construção de quadras poliesportivas, construir também espaços para a prática do skate, que sabemos que em Santo Antônio Jesus existe uma demanda alta. É o pessoal, os até locais indivíduos. Exatamente. O que falta é oportunidade para eles. Então, vamos dar oportunidade para eles praticarem, seja na área do skate, seja na área do ciclismo também. Então, o que falta é oportunidade. Criando espaços, ambientes para a prática do esporte, com certeza Santo Antônio Jesus pode despontar. Inclusive, por exemplo, nós podemos fazer, na questão do contraturno na área da educação, que eu venho batendo na teca constantemente, a prática do esporte vai ser algo rotineiro e constante. Então, assim, vamos ter atletas em Santo Antônio Jesus que poderão participar de Olimpíadas, que poderão participar de competições, seja nos bairros, seja intermunicipal ou até estadual. A prefeitura deve viabilizar isso, seja com bolsas, atletas, para poderem ser incentivados. E isso não é difícil. Basta fazer uma parceria com a área privada de Santo Antônio Jesus. Eu tenho certeza que é de interesse comum que tenhamos atletas em Santo Antônio Jesus para participar de campeonatos. Bom, falando agora dentro ainda dessa área de cultura, esporte e lazer, na cultura, nós temos, usando um outro sentido da palavra cultura, uma cultura nos municípios, em muitas cidades e até estados. O pessoal enxerga como, coloca ali de cultura só o São João, só a Festa Junina, que é uma cultura importante nossa. Com certeza. Mas o que você pensa que um município, se você for eleito prefeito, pode fazer para fortalecer a prática da cultura, valorizar o artista, valorizar o jovem, em suas diversas representações, manifestações culturais? Então, não temos como negar que o São João de Santo Antônio Jesus é importante. Muita gente gosta. Mas, no entanto, tem uma parcela da sociedade que se sente excluída. Que se sente excluída porque, muitas vezes, não gosta do São João, simplesmente, daquele festival. Vamos manter o São João de Santo Antônio Jesus? Claro. Devemos melhorar? Sim. No entanto, eu acredito que o São João deve ser descentralizado, deve ser incentivado o São João nos bairros e deve criar outras modalidades de cultura. Aí eu falo novamente, a área da educação, com o contrator na área do esporte, na área da cultura, vai fomentar a cultura em Santo Antônio Jesus. Então, vamos buscar para que o espaço do São João, que é um espaço do governo federal, mas que é cedido para o São João, não é? Então, por que não criar outros festivais durante o ano? Criar um festival gospel, porque sabemos que nas igrejas evangélicas tem muitos talentos jovens, que cantam, que sabem cantar, mas falta oportunidade para se apresentar para a população de Santo Antônio Jesus. Temos diversos setores de Santo Antônio Jesus que praticam teatro, mas aí eu volto a dizer, nós temos o Centro Cultural, que está fechado há anos, vem ser inaugurado justamente, faltando poucas semanas para as eleições, quer dizer, vai ser inaugurado agora, mas passou esse tempo todinho fechado, sem o povo de Santo Antônio Jesus ter a oportunidade de se apresentar. Então, vamos estar buscando para que essas pessoas de Santo Antônio Jesus, o povo de Santo Antônio Jesus, possa se apresentar no próprio espaço de São João ali, que é um espaço maior, incentivar de fato a cultura de Santo Antônio Jesus. E temos exemplos, como a TV Subaé já criou aqui em Santo Antônio Jesus na época, a Quinta na Praça, em que várias bandas, artistas se apresentavam. Então, por que não também incentivar um festival de música nos bairros, nas praças de Santo Antônio Jesus? Olha, até colocar esse Quinta na Praça, só lembrar aqui, foi feito, promovido pela TV Subaé, mas com apoio total da Prefeitura. Então, chamar a atenção para o seguinte, para as vezes a Prefeitura sozinha organizar, mas ela buscar as rádios, buscar os veículos, buscar os sites, as próprias pessoas que promovem a cultura no município. Verdade, né? Parceria público-privada nesse sentido. Exatamente, a gente tem grandes empresas, diversos meios de comunicação, como a própria Rádio Andaiar, e as outras mídias, como o próprio Logo do Valente, dentre outros aí, que tem todo o interesse de colaborar com a sociedade. A gente já percebe o que eles fazem pela nossa cidade, então, com certeza, fazendo uma parceria com a Prefeitura de Santo Antônio Jesus, temos muito a que fomentar na cultura de Santo Antônio Jesus. Bom, nós vamos ter agora, vamos falar também sobre comércio e serviço, né? Grande preocupação, o senhor me falava até antes da gente começar a entrevista, que sente na sua chegada até as casas, as pessoas, uma preocupação muito grande com a questão do emprego, né? É isso mesmo que o pessoal mais lhe pede hoje? O que é que o senhor pensa aí para fazer, além da força do comércio que temos e tal, mas o que pode ser feito para gerar mais emprego na cidade? É verdade. Nós temos o comércio, que é forte, Santo Antônio Jesus, no entanto, a indústria em nossa cidade, ela ainda é fraca, né? Então, como prefeito, nós temos que buscar, formar uma equipe para trazer indústrias para Santo Antônio Jesus, criar um ponto industrial e trazer indústrias. A indústria hoje, ela gera bastante emprego, né? Gera bastante emprego. Então, devemos buscar incentivos fiscais para que indústrias possam se instalar em Santo Antônio Jesus, e, a partir daí, gerar emprego, entendeu? Incentivos que o município pode ceder, né? Pode ceder, né? Para poder viabilizar essa questão. Bom, candidato, nós vamos a um rápido intervalo, vamos dar uma parada aqui nos 10 minutos, daqui a pouco a gente volta, vamos dar continuidade também com esses temas e com perguntas vindas do povo, né? Na área, em diversas áreas do povo, no caso, vem outras áreas, mas nós vamos falar ainda sobre o social, né? E trazer outras ideias suas nessa área de comércio, de serviço. E o senhor vai falar também sobre a sua candidatura, né? Aquela situação de mudança de vício. O senhor vai explicar para a gente como é que está a sua candidatura depois de resolvida toda essa situação. Vamos lá, voltando aqui, dando sequência à entrevista com Robert Gomes, candidato a prefeito de Santo Antônio Jesus, né? Robert, voltando aqui a falar sobre a questão do vice, né? Que, em determinado momento, nós vimos aí que o seu vice acabou desistindo, né? Como foi, cumpriu ali o tempo, o prazo que existia estabelecido para essa mudança, Robert? Então, foi pego de surpresa, certo? Existem determinadas provas, né? De determinadas situações que, inclusive, entramos com uma denúncia, né? Contra a oposição, né? Que tirou a foto, né? Com o nosso vice e tudo mais. Porque, realmente, temos provas de que ele não foi de livre e espontânea vontade, né? E ocorreu outros interesses por trás disso. Então, fizemos uma denúncia que poderá, inclusive, impugnar a candidatura ainda nessa eleição. E, assim, estamos bastante tranquilos. E essa atitude que foi tomada nos fortaleceu porque começamos a perceber que estamos incomodando. E se estamos incomodando é porque, de fato, nossa campanha está forte aqui em Santo Antônio Jesus. E cumprimos o prazo legal, já substituímos o vice. E o nosso novo vice, agora, é Paulo Sérgio. É o nosso novo vice. Agora que está em nossa candidatura, agora, nessa campanha nossa. E só demonstrou que há uma preocupação da velha política de Santo Antônio Jesus porque nosso trabalho, realmente, está incomodando e vai gerar resultado em Santo Antônio Jesus. Então, estamos tranquilos, nos fortaleceu mais ainda e vamos seguir forte em nossa caminhada. Bom, agora, nos últimos dias eu senti falta da sua propaganda eleitoral no rádio. O que é que aconteceu? O que não está saindo? Foi questão de tempo para gravar? Alguma situação com... É, exatamente. Essa questão do vice acabou ocupando tempo para poder resolver outras questões, né? de dar entrada no cartório, né? Toda essa questão legal que deve ser cumprida. No entanto, eu acredito que hoje ainda, a partir de amanhã, a gente vai dar entrada já na questão do... na provocação eleitoral, regularizar todas essas questões. Porque acabou causando essa questão, mas... Isso aí é tranquilo e vamos continuar com a nossa campanha, entendeu? Isso é certo. Muito bem. Nós vamos trazer algumas perguntas que, como nós definimos, né? O senhor participou da reunião. Seriam apresentadas no debate, como foi no primeiro debate. e elas serão utilizadas no decorrer desta semana, nessa rodada de entrevistas. Então, vamos lá, trazendo perguntas que foram gravadas com a população, com o público, com representantes de entidades, de classes, e que foram feitas de maneira genéricas. Assim, foram feitas de maneira... para todos os candidatos, né? Vamos ouvir a primeira. Eu sou Leandro Lourenção Duarte, atual presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Santo Antônio Jesus. Recentemente, foi aprovada na Câmara a Lei do Sistema Municipal de Cultura, elaborada em parceria pelo Conselho de Cultura e a gestão passada da Secretaria. Nessa Lei do Sistema, estão previstos alguns instrumentos de gestão, ferramentas de planejamento, planejamento financeiro, planejamento técnico, qualificação de recursos humanos no município. Nós, do Conselho, gostaríamos de ouvir dos candidatos qual o conhecimento que eles têm sobre essas ferramentas de gestão, ou seja, como vão viabilizar e executar, por exemplo, o Plano Municipal de Desenvolvimento da Cultura, o Sistema Municipal de Financiamento da Cultura, bem como de informações e indicadores culturais, e também o Programa Municipal de Formação na Área da Cultura. Então, essa é uma pergunta muito importante, tendo em vista que trata sobre a cultura. Primeiramente, como gestor, devemos buscar uma equipe que esteja ligada na área da cultura de Santo Antônio Jesus, que tenha uma preocupação real. Eu sempre falo a mesma coisa, falta vontade política para poder agir. Com vontade as coisas vão acontecer. Então, Santo Antônio Jesus, partindo do princípio e do início, de que vamos estabelecer o contraturno nas escolas, que vai ser muito importante. Nós sabemos que temos muitos jovens que querem participar da cultura, que o que falta é oportunidade. Criando esse incentivo do contraturno na área da cultura, esporte e teatro, vamos incentivar a cultura de Santo Antônio Jesus. A partir daí, os conselhos municipais, que é outro ponto importante também, ser na área da cultura, da mulher, dentre outros que existem, também devem ser fortalecidos, devem ser mantido a independência deles, para não existir interferências e interesses somente da prefeitura, mas atender aos interesses da sociedade e a partir daí incentivar de fato, com investimentos na área da cultura, seja com essa questão dos festivais, seja na cultura nos bairros, seja com esses festivais de bairros, como acontecia na Quinta da Praça, e dentre outros. Nós temos que, de fato, investir na cultura de Santo Antônio Jesus. Isso porque nós temos a seguinte preocupação. Se o jovem hoje está com a mente preocupada, ocupada na área da cultura, ou na área do esporte, ele não vai partir para outras áreas, na verdade, não vai participar de nenhum tipo de criminalidade, vai estar com a sua mente ocupada. Então, o que falta é a oportunidade para poder eles se apresentarem, e por que não apresentar a nível estadual, ou até nacional. Bom, essa discussão que existe, voltando aqui para o social, sobre a necessidade ou não, possibilidade do município ou não, de um programa social do município, seja Bolsa Família, Bolsa Escola, qualquer outro nome, mas nos moldes do Bolsa Família que nós conhecemos. Agora, pelo município, aí tem muitas discussões atrás disso. Se deve, se não deve, se o município pode, se não pode, se é necessário ou não. Qual o seu pensamento? É um ponto, outro ponto importante também, né? Essa questão, a primeira questão que eu acho que o município deve se preocupar é com a transparência dos recursos públicos. Devemos nos preocupar em saber o que é que o município ganha, o que é que o município perde, quanto ele está ganhando de fato. Porque nós, quando estamos assumindo uma gestão, nós não podemos deixar que as contas da prefeitura estejam em déficit. Ela tem que estar no positivo. A partir daí, é que deve ser estudado a possibilidade de um programa social. Agora, que esse programa social não seja somente de dar o peixe. Nós damos o peixe, mas ensinamos também a pescar. Eu sempre falo nisso. Porque temos que, principalmente, não é somente ajudar, mas é fazer dessa pessoa preparada para se manter. Porque no dia que a prefeitura ou o Estado ou o governo federal entrar em crise, vamos saber, ter a certeza de que essas pessoas vão manter a independência. Que é o fator principal. Temos que manter a independência das pessoas para que elas possam gerar sua própria riqueza. Agora, de início, com certeza, eu acho que o prefeito deve se preocupar com o social, com essas questões, claro que deve ter uma análise primeiro das contas públicas e a partir daí deve existir um incentivo para a população de Santo Antônio Jesus. Mas esse incentivo tem que estar aliado com a educação de qualidade, com a educação técnica, viabilizar para que essa pessoa possa gerar sua riqueza. Muito bem, agora são 7 horas e 57 minutos. Vamos trazer mais uma pergunta, Reginaldo, do pessoal que deixou suas perguntas. todas essas perguntas podem ser utilizadas ou nós poderemos ter outras diferentes no decorrer da semana. Mas sempre trazendo aqui as perguntas que são feitas para todos os candidatos. Qualquer um pode responder. Vamos ouvir mais uma. Eu sou José Albarreto, estou como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Segundo o IBGE, 23,4% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. As pessoas com deficiência não aceitam mais ficarem presos em suas casas. Pergunta ao candidato, caso eleito, quais as medidas efetivas que o candidato fará para melhorar a inclusão das pessoas com deficiência em nosso município? Principalmente na questão da acessibilidade urbanística, saúde, educação, cultura, esporte e lazer. Então, essa questão aí eu convivi com a realidade com meus colegas lá na faculdade. E aí eu digo, a gestão tem que ser integral, integrada para toda a população. Não somente para a zona urbana como também para a zona rural, mas também para as pessoas que têm essas deficiências. Então, deve ser feita uma infraestrutura de qualidade, a educação deve ser inclusiva, deve fazer realmente todo um trabalho preocupado com essa questão dos deficientes. Lá na faculdade, por exemplo, quando eu fui presidente, muitas vezes o cadeirante tinha que subir, como é que ia subir a escada? Era muito difícil para poder um estudante subir, tinha dificuldade. Então, assim, nós lá batalhamos e hoje lá tem um elevador para o cadeirante. Então, devemos sim nos preocupar. Vamos fazer investimentos nessa área. Candidato, nosso agradecimento, suas considerações sinais, nós teremos mais oportunidades agora no debate da Rádio Andaiá. Esperamos contar com sua presença. Com certeza, nossa presença está confirmada para o debate da Rádio Andaiá. E quero primeiro parabenizar o pessoal da rádio que vem fazendo esse trabalho importante em nossa cidade e dizer que estamos aqui para poder justamente acabar com essa velha política, estamos aqui plantando essa semente para fazer diferente. O povo tem que escolher o certo, escolher o 36, com o 36 vai ser mais saúde, mais educação, mais segurança, mais emprego. Com o 36 vamos fazer o diferente, vamos acabar com essa velha política que está aí que nada faz pelo Santo Antônio Jesus há mais de 40 anos. Então, Robert Gomes, 36. Muito obrigado a todos. a todos.